Olá galera, sejam bem-vindos, o Guixu já está de volta, de vocês três, eu quero uma voluntária, vem você, isso, toma, obrigado, sua participação foi muito importante, não, não, fica no vácuo. Incremento Rei, opa, será que o Incremento Rei, é, que beleza, meu vigésimo quinto, Incremento Rei, o primeiro arrombamento que eu faço da gameplay, que eu no caso fiz, apareceu o Incremento Rei, bom tempo que eu não sei o que ia pegar o Incremento Rei. Vou jogar o quinto desafio do Bozak, no Pesadelo. Dois kits médicos, um só, que miséria. É melhor um, do que nenhum. Pensei que ia usar o controle remoto. Outro Incremento Rei? Opa, ah, não, não acredito. Outro, outro, haha, meu vigésimo sexto Incremento Rei. E justamente no segundo arrombamento, que é o outro abraço não, segundo arrombamento do caso da polícia que eu faço, na gameplay. Toma, você não vai estragar a minha empolgação. Galera, ah, eu tinha que colocar o sangue no meio da tela mesmo. Galera, esse desafio do Bozak também é de parkour. E ele é o quinto e último desafio do Bozak, que é de parkour. Dois kits médicos? Opa, dois kits médicos, que beleza. Vamos, carrinho, vamos. Não, interagiu igual com o carrinho, isso. Igual que eu queria adicionar o controle remoto. Foi interagir com o cadáver. Ai, não consegui passar pelo buraco desse tamanho. Agora sim. Não vou naquele evento que apareceu. Para não perder tempo. Vai, bica a cabeça dela. Isso. Ah, qual foi? Nem fiz barulho, porque vem viral. Passou batido. Tem viral saindo aqui do buraco, olha. Sabia. Tá escutando o grito dela? Toma. Ninguém te chamou aqui. What the fuck? Ela ficou estática. Parada como se estivesse sentada. Vocês viram, né? Ai, ai. Vamos lá em cima, batendo os carinhas. Vamos. Mais um incremento rei. Vai ficar bonito. Não. Tô querendo demais, então não. Vai. Ainda pode pegar o terceiro incremento rei na mesma gameplay. Incremento rei. Não. Ah. Continua batendo nele aí. Oh, neles. Não sei quantos tem. Quantos capangas do rádio tem ali. Ah, sai daí, cara. Sai daí, bicho. Vai pra lá. Continua no chão, vai. Demolidor, tá fazendo o que aqui? Opa, pra cá. Mas e o incremento rei? Vai ficar mais lindo ainda. Não. Ah, cala a boca, cala. Já não grita mais. Tem uma driblada ali nos zumbis. Ah, demordou. Vai pra lá. Para de estremecer a tela. Dois kits, mesmo. Um só. Para de gritar. Acabar o efeito da camuflagem. Não, não usa. Contra o remoto, não. Ah, qual foi, suicida? Explodiu logo aqui, ó. Só pra poder atrair mais virais. Mais um incremento rei? Não. Templário. Preciso do seu sangue. Ai, morreu. Só em ter caído no chão. Tá, né? Vou aqui no vendedor. Pra ver se aí tem alguma arma de nível laranja. Psyu, não. Meu nome não é Psyu. É Ginchuder. Pangaré. Não tem arma boa pra poder comprar de nível laranja. Aqui tem essa pistola, que é mais inferior à pistola que eu estou jogando. Que eu uso, né? Que eu tenho pra usar aqui, ó. Ah, mais inferior do que a minha. Galera, aquele demoridor... Ele faz parte desse evento. Fica aí. Sobe. Faz parte desse evento aqui. Tem que ir sobreviventes lá embaixo. Eu não vou ajudá-los pra poder perder tempo. E às vezes também aparece aqui um bruto. E não sei por que aquele demoridor foi atrás de mim. Mesmo eu camuflado. É um bug... Que não falta no jogo, né? Bugs. Ah. Ai. Minha voz... Nem saiu direito. Olá. Não, não. Ah, vem a praga de viral. Pragas de virais. Galera. Está aqui, ó. O cartaz. No quinto desafio do Bozo. Que eu vou jogá-lo. Mas as pragas... Estão aqui, ó. Me perturbando. Está pedindo pra bicar a cabeça dele. Galera, eu vou primeiro mostrar no mapa a localização desse... Cartaz. Desse... Desafio do Bozo. Porque eu vou jogá-lo agora. Está bem aqui, ó. Fica bem aqui. Esses... Panacas estão gritando aí. Essas pragas estão me... Estão teando. Fica bem aqui, como eu falei. Como vocês podem... Ver e ler. Desafio cartazes. Vem, dá a cabecinha, dá. Toma. Toma também. Hum. Toma. Vai. Não queria me encarar. Toma. Hum. Agora vou interagir. Ler mensagem. Fala aí, Quenny. Bozecchio desafia a testar sua resistência e agilidade. Corra, escale e nade. Só os melhores podem se inscrever. Acho que esse sou eu. E eu também. Vou interagir, galera. Para poder ver a regra. Então, por que não? Objetivo. Alcança seis checkpoints dentro do limite de tempo. Regra. Que é uma só. Mesmo estando escrito ali no plural. Não é permitido usar o gancho. Se usar o gancho durante o desafio do Bozec, ele será cancelado na hora. Dificuldade. Difícil. Recompensa. Três mil pontos de dispensos que irão para a árvore de habilidade e agilidade. Agora vou aceitar. E embora lá. É só correr sem parar passando pelos checkpoints. São seis. Galera. Vocês viram que a dificuldade é difícil. Sendo que para mim é fácil. Porque eu vou fazer um caminho. Que vocês poderão fazer o mesmo caminho. Que é bem mais rápido. Ao passar por esse checkpoint aqui. Só se continuar por aqui. Porque pelo caminho tem que ir pela água. Mas não entre pela água. Porque o personagem nada que nem uma tartaruga. É só vir aqui e pular. Ver se ele vai agarrar. Porque às vezes ele não agarra lá. Agarrou. Tive que usar a habilidade para poder correr pela parede. Aqui eu me taco. E rolo. Ai. Não rolou essa praga. Fez eu perder segundos. E aqui ó. Interage. No checkpoint. Passo por ele. E aí não passei pela água. E não perdi tanto tempo assim. Sai praga daí. Sai bosta daí. Vai atrapalhar. Escambal. Eu ia falar um palavrão. Que feio uso. Fiquei preso em saco de lixo. Vai acabar o tempo. Bagação. Pô. Tirando essas. Fragas que me atrapalharam. Eu fiquei preso ali também. Dá pra estar aqui. Bem mais adiantado. Vai. Sai do lugar. Vocês viram né. Que nada que nem uma tartaruga. E agora só. Passar pela água por aqui. Que aqui é mais raso. E aí já vou sair na boa ali. Em frente. O. O último. Checkpoint. Só não cheguei mais tempo galera. Mais rápido. Dois segundos. Completei. Você venceu. Mais uma vez. Você se provou surpreendentemente capaz. De onde você está observando isso tudo? Ele é vidente. Eu só não cheguei em mais tempo galera. Vocês viram. Por que. Das. Coisas. Negativas. Que aconteceram né. Fiquei preso. E também. A porcaria lá. Do sublimente. Do sublimente. O xil. Me atrapalhou. Entre outras coisas. Que vocês viram. Vou ver se. Esse pangalha tem alguma arma de nível laranja. Não tem. Comprar só os itens de captação. Vou vender aqui. A picareta. E o taco de beisebol. Beisebol. Que eu peguei. E os itens valiosos. Que eu peguei. Nessa gameplay. E também nas anteriores. Olha lá galera. 26 incrementos reis. Tinha 24. Peguei dois. Nessa gameplay. Fiquei com 26. Que beleza. Mas tu é chato hein pangalha. Galera. Esse foi. O quinto desafio do Bozak. Que joguei. Vou encerrar agora. E voltarei em breve. No sexto desafio do Bozak. Até lá.